Oi oi oi, humanos lindos e deliciosos, do meu YouTube Tube, tal vamos lá foder o pepena só, vamos lá estoura o duraço, e vamos analisar tal que então, e friem desse episódio 21, terceira tempriada só, vamos e nosso episódio começa, com Tom no deserto, falando com um caquito sério, um caquito sério Tom, tá tipo naqueles epos de vamos ver como o que é gay no role, rando que acordo com rola de negão de 30 centímetros no cu, e não sabe explicar a borra, vazando de vez, se pois ele bate um papo estilívio, suem não o frago só vamos pra mais, pois ele vai contar como chegou ai, sério ele tava dando uma festão de arromba, como o perfeito estilos e maneiro, que tem o gay e tudo mais, e sério há um aterzinho crítico ambientalista, sério humanos isso e duro, está criticando Tom, querendo levar Tom pra fazer matéria, e Tom bloqueia na internet sério, e não dá certo e claro, bem tira uma invenção, surreal a mão, um bloqueador de pessoas na vida real, sério mano, sério Tom, quem não quer falar ai, e claro Tom exagerar, e máquina manda ele pra uma matriz, que são de todos que são irritantes, ficam bloqueados sério, e Tido vai acumulando sério, tudo só vai piorando sério, só vai acumulando, ele acaba lá no deserto, pois fugiu em pânico, e claro e capturado por bem que é fias um campo, pra ele poder falar com Tom, e Tom tem que ser ai vai gatinha, mais forte com a per, e vai vai vai, tá quase assim assim, 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 vai vai vai, tá quase 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 assim, vai das notificações, vai e vai só, voltam PR.